E fala rapaziada, chegamos de volta com mais um vídeo do Perebinha Júnior que tá mandando os haters ficarem em silêncio. O cara tá destruindo aí desde o último episódio, voltou a jogar bem, marcou um golaço em bola rolando e outro golaço em cobrança de falta. E hoje temos pela frente a reta final da La Liga, a temporada tá afunilando e o bagulho tá louco. Além do Atlético Bilbao, teremos dois dias de descanso pra pegar o City no jogo da volta. Vencemos o primeiro por 1x0 lá no 8 Raging Stadium. E teremos ainda a Real Sociedad, o Cádiz, cara. Na moral, véi, tá muito insano essa reta final. Então vamos lá, a primeira decisão aqui é tudo, né? A partir desse instante, qualquer jogo é decisão nas três competições que estamos. Já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro do canal pra ter acesso a todos os vídeos de forma antecipada, seja dessa série, seja de tudo que rola no canal. E no primeiro link da descrição, você adquire esse super patch pra PES 2021. 100% atualizado, completar só até no talo, o único que não crasha o seu save nem da Master nem no rumo ao estralato. E nesse único link tem outras opções de patches pra vocês curtirem 2013, 2017 e os option files pra galera dos consoles. Aqui Perebinha tava tentando fazer a finta, mas a defesa do Bilbao já corta. Volta de novo moleque, bora Perry Clayton, aparecendo na ponta o João... Ah, João Félix, tá de brincadeira. Mais uma bola, recebe o Perebinha. Tocou ali, recabeçada pro... Ah, não é o Iamal não, hein? Tá deixando o Iamal no banco ou ele se lesionou? Tem o Barça chegando. Sei de nada, só sei que o único que é incansável, que tá emagrecendo pra caramba, é o Perebinha. Mas o maluco não para, né? A gente joga todas as partidas. E aqui tem mais uma jogada, a Perebinha tentou fazer a... Ah... O cara meteu a frente ali, não deixou a gente passar. Vamos, Barça. Trabalha essa jogada, a Perebinha se movimentando, esperando o passe, recebeu, ajeitou. Ai, tem mais um, mano. Impressionante. Perebinha toca na bola e já aparece 2-3 pra marcar. Perebinha vem aparecer aqui pro jogo. Vamos abrir essa jogada na direita. Último lance aí do primeiro tempo. Perebinha apareceu, hein? Vamos pra dentro. Cortou e é pênalti! Penalidade máxima em cima do Perebinha Júnior. Tem como reclamar não, hein? Mas foi muito pênalti. Cortamos seco ali, o zagueiro ele veio direto. Aí já era. Tocou na perna do Perebinha, é penalidade. E o Perebinha que vem pra cobrança. Sujamos o uniforme e tudo, hein? Vou bater essa no canto baixo. Vem Perebinha de perna direita, solta a bomba! Sem chance, é! Gol do Barcelona! Perebinha Júnior. Converte o pênalti ali, sofrido por ele mesmo. Realmente foi, né, cara? Esse gol aí é importantíssimo. A gente tá empatado com o Real Madrid em pontos. E se perder ou empatar e eles vencerem, obviamente a gente perde a liderança nessa reta final. Bola lançada, vamos lá, vamos lá! Vai Real Madrid que não é o Barça, irmão! É o Barça, irmão! É gol do Barcelona dele! Perebinha Júnior! Sai lá na frente. É o nosso principal, ó. Eu fico impedido. Quando a bola chega aí eu já vou pra posição legal. Tô atrás da linha da bola. Sem chance pro zagueiro. Sobrou. Sobrou contigo, Perecleyton. Tem opção. Ajeitou na finta pro chute! Quase, quase, hein, Pedri? O time trabalha. Perebinha Júnior no talento. Já girou, já tocou ali à frente. Vamos acompanhar a jogada. Contigo, Perecleyton. Limpou, escapou. Bonito. Vamos bater colocada. Caraca, mano. Tava buscando o ângulo. Mas fim de jogo. Perebinha decide mais uma partida na temporada e o Barcelona vence no Camp Nou. E agradece aí o apoio da torcida. Pra nossa sorte, o Real Madrid perdeu o jogo. 72 a 69 na reta final. Perebinha 76, 96 de over. Só vamos. E, cara, o Real tropeçou. Vamos ver em quanto. Nossa! Tomou 4. 4 a 1 pro Granada. É, o apoio da torcida tá lindão. E esses gráficos, tudo isso, você tá ligado que é exclusividade do Goggles Pet. O pet que a gente utiliza e que tá aí na descrição. A bola tá rolando pra dentro deles, hein, mano? Pra cima do poderoso City. Mas sabendo que a gente pode jogar pelo empate. Já tem Perebinha disparando. Já recebe a primeira. Vem Rubem Dias. Vem pra cima. O pai pintou. O Perebinha tá liso, irmão. O Perebinha tá liso demais. Olha o zagueirão português. Chega atrasado. Vamos movimentar aqui pra tentar sair dessa baguncinha. O Perebinha já pediu. Vem bola. Sobe antes dele o zagueirão. Quase deu, hein? Vai voltando. De Bruyne marcando. O maluco não toca. Tenta dominar primeiro. É desarmado. E jogada mais. O que que é isso? A defesa ali vacilou feio. O Haaland vai aos trancos e barrancos. Ganhando de todo mundo. Na cara do goleiro. Na trave. E ela passa rente a linha e morre na linha de fundo. Que isso? Tá complicado, mano. Não para de ter pressão do City. Eles tão vindo com tudo. Mais uma bola cruzada. De novo. Com o Haaland finalizando. Tô achando que vai dar ruim, mano. Tô achando que vai dar ruim já, já. Mais um ataque ali, ó. O Haaland de novo. Dessa vez ele deu o passe. E o Teres Teguin salva o time. Rapaziada toda lá na área. Perebinha deu uma voltada, de repente, para puxar o contra-ataque. Ela vem fechadinha. Vamos, vamos, vamos. Perebinha chega junto para cima do Mendy. Nada de dar espaço para o chute. Eles trabalham. Ah, ele fez. Ele fez uma falta ali muito bizarra. Ainda bem que o juiz deu vantagem para os caras. Perebinha domina. Ganhou e tocou na moral para o Pedri. Vem o Barcelona. Perebinha fechando na segunda trave. O tapa para o Pedri. Rola para o pai. Vai, vai, Perebinha. Júlio. É gol do Barcelona. Aprendi, Raaland. Ele teve várias chances, não fez. O Perebinha na primeira. Na primeira. Com extrema categoria, bola colocada no cantinho do Ederson. O Barça sai na frente e vai aumentando 2x0 no agregado. Dessa vez a Champions vem, mano. O jeito que a gente está jogando e dando sorte também no ataque adversário. Opa. Aqui lançamento. Perecley. Cleiton para cima dos caras. Vamos lá, Perebinha. Nossa. Aí eu desenhei a jogada todinha para a defesa do City. O Barça repera, ó. Bora, bora. Abre o jogo. Mandou. Perebinha. Isso. No Iamal. Não. O que ele quis fazer? Cleiton. Ajeitou ali um bolão para o João Félix. Vamos acompanhando. Estou correndo, irmão. Estou passando contigo. Meteu cruzado. Cruzamento na mão do Ederson. Está acabando o jogo, hein. Vai acabando a partida. Se liga no bolão do Perebinha. E a maldomina. Perebinha aparece e recebe na cara do gol. Ele não. Ele não perdoa. É gol do Barcelona. Perebinha Júnior. Um míssil. Um foguete. Mas encheu o pé com dó. Não. Sem dó. Sem dó. Sem dó nem piedade. Perebinha Júnior estufa as redes do Ederson mais uma vez. E vai colocando o time do Barça nas semifinais. Vamos apagando o drama da última Champions, hein. Vamos acabando com essa palhaçada toda. Pericão. Dominando. E a mal aparece. Pode devolver. Meteu o passe ali. Tentou na outra ponta. Olha só. Hum, rapaz. Meu Deus. Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras, velho. Olha os caras. Que lambança. Que lambança. Gol do Barcelona. Está maluco, irmão. Perebinha. Oportunista. Até no talo. Ele mete hat-trick. Olha só o zagueiro Ederson. Hum, ah, deu mole. Deu mole e já era. Esquece. Pericão mete mais um. Hat-trick. Na Champions League para cima do City. Amassamos o City com o Haaland e tudo. Peraí, acabou uma falta aqui. E temos a oportunidade de mandar uma bambuzada para o gol. Acertei. Foi a cara do maluco da barreira. Iamal busca. Perebinha recupera. Já botou o tapa ali no Iamal. Vou contigo, Iá. Vai. Vai, mano. Passa lá na frente. Pericão. Ele está ensandecido. Ah, ele está de sacanagem. Cavamos uma falta ali. E vamos ter uma chance. Quem sabe o quarto gol. Já pensou? Irmão. Três já é loucura. Quatro então. Vai, Pericão. Pediu. Primeira trave. Subiu. Vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Aguardou. Gol do Barcelona. Deli. Deli. Vamos lá na galera. Vamos lá na galera. Pericão da massa. Quatro. Amasso. Amasso. Massacre. O que você quiser dizer. Mesmo cansado, a gente conseguiu dar a volta por cima no último episódio. E hoje, meu pai sagrado. Metemos quatro no City. Absurdo. Acabou, mano. Acabou o pesadelo do City. O Perebinha Júnior, mano. Esses caras aí vão sonhar com o Perebinha pro resto da vida. O que fizemos nessa partida? Não fizemos nem nenhuma na nossa carreira. Diante de um time tão forte, meter quatro gols. E o Real Madrid atropelou o Napoli 7x1. O Dinamo de Kiev tirou o Galatasaray. E o Milan no Beziktas. E bola rolando contra a Real Sociedad. Aquele pique, mano. Vantagem de três pontos pro Real. Mas a gente não pode deixar a peteca cair. Tem que continuar jogando muito. E balançando a rede, hein. Pra, mano, buscar esse título. Ano passado a gente foi vice pro maior rival. Agora já estamos na final da Copa do Rei contra eles. E disputando de novo na La Liga. Bem jogada. Pericão já passando, ó. Esperando essa. Já domina. Aqui ela abre o jogo na moralzinha pro Camisa 10. O Iamal. Meteu o cruzamento. Perebinha. Tava fechando. Ela veio muito alta. Bora Barça. Pericote. Ajeitou na moral. Vai, 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 vai. Passou, passou, passou. Solta. Bumba. E o goleiro tava ali. E a Real Sociedad responde aí nessa bola de contra-ataque. Ninguém marca, mano. O Barcelona tá cansado. Ai, que sorte. Véi, é o elenco inteiro. Tá todo mundo jogando as três competições. Todo mundo cansado. Mas Real Sociedad aí pra cima do Araújo. Tá pra frente e vem o chute. Tá ali o Ter Stegen. Ah, mano. Eu não acredito, véio. A gente atropela o City e vai perdendo pra Real Sociedad. Olha aí o lançamento. Bola na frente e saiu de cara pro Ter Stegen. 1x0. Disparou o Iamal. Pericote correndo na grande área. Cruzamento. Ai, desviou no zagueiro. O cara subiu em cima da cabeça do Perebinha. É agora, é agora. Posição legal atrás da linha da bola, Pereba. Ficou. Pediu. Bateu pro gol. O goleiro defende com a bola desviando. Mano, no limite, né? Ia encobrir ele. Dá uma ligada. A gente foi muito esperto. Batemos ali. O zagueirão salvou o chute. Ah, goleiro, hein? Ah, goleiro. Foi bem demais. Vem bola na área e o Perebinha tá ligado que o empate é muito importante pela situação do campeonato. Passa por todo mundo. Vai acabando o jogo. Vai complicando a nossa situação de novo aí com o Real nessa reta final. Aqui o Perebinha ganhou. Vai, Perecão. Vai, Pericão. 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 Ele é demais, mano. Ele botou o Yamal na cara do gol pra gente buscar um pontinho no último lance. É brincadeira, mano. Pericão. Eu ia falando a parada errada. Pericão tocou o Yamal. Mando pra rede. E papo reto, mano. Papo reto. Vamos secar o Real Madrid. Ih, ah. Os caras meteram 4x2 no Alavés. Mas seguimos na frente com aquela assistência no último lance. 73x72. Ainda tem alguns jogos pela frente. Vai ser emoção até o último segundo. E sai o adversário da Champions. Olha o que temos nas semifinais depois de enfrentarmos agora o Cádiz. Cara, Real Madrid e Barcelona decidindo uma vaga na final da Liga dos Campeões. Treinamento. Adquirimos o chute de primeira. Vai ser, mano, importantíssimo pro Pereba. Bora treinar novamente porque a gente já tava chute ali. Vamos deixar o cara um pouco mais forte pra ele voltar a cara. Pra ele, no mínimo, voltar a ser aquele Perebão que tava muito forte fisicamente. A gente perdeu aí cerca de 15 quilos. E é isso. Atualizando a artilharia. Tamo no baile, hein. Chegamos pra disputar a artilharia da Champions. O Kivara. Não, é fora de série falar esse nome. Mas o nome dele. Kivara Tskleya. Kivara Tskleya. Tá lá com 10 gols. O Perebinha tem 8. A gente vai lutar pela artilharia da Liga dos Campeões. E lembrando que tamo na frente aí da La Liga. 21x16 com o Vini. E na Copa do Rei também disparadão aí com 9 gols contra 5 do Vini Júnior. Manos, primeiro link na descrição pra vocês adquirirem esse super patch pra PES 2021. Completamente 100% atualizado. Cara, o único que não crasha o seu save nem na Master nem no Rumo ao Estrelato. Tem a opção que vai com o jogo junto caso você não tenha o jogo original. E lembrando também, obviamente, que são mil estádios, 16 mil faces e inacreditáveis 20 narradores brasileiros diferentes. 166 treinadores pra você iniciar sua Master League e muitas outras coisas. Pra galera aí que talvez mesmo com suporte ou tutorial de instalação vocês não consigam instalar. Agora tem a instalação remota também. Onde você adquire ela e um técnico aí do patch vai instalar pra você totalmente na moral. Você não precisa fazer nada. O cara vai instalar pra você. Tamo junto rapaziada. E vire membro pra ter acesso antecipado agora ao próximo episódio. Tamo junto é nóis. E até a próxima.